quando dizem que Rio Claro é uma cidade violenta, eu concordo uma cidade violenta para o marginal a grande maioria absoluta das vítimas de homicídio estão envolvidas com o crime, então são pessoas que não procuram a segurança do estado ele é ameaçado e não procura a polícia para dizer que está sendo ameaçado, não, porque ele vive na marginalidade então para o marginal realmente Rio Claro é perigoso agora, para o cidadão comum nós não temos casos de homicídio praticado no cidadão comum, nós não temos o latrocínio é um roubo que acaba evoluindo para um, vitimando fatalmente a vítima então o problema de Rio Claro é esse o que a gente pode analisar com relação ao Rio Claro? por que alguns indicadores são tão altos, se destacam? eu indico a questão do planejamento tudo numa cidade é o planejamento infelizmente ainda o planejamento urbano de Rio Claro ele visa os aspectos urbanísticos e ambientais ele não leva em conta os aspectos da segurança então para você fazer um loteamento você precisa ter certidões do Bombeiro, do Grapoab, da CETERB várias certidões nenhum órgão de segurança é consultado nenhum então nós temos bairros que são muito longe do tecido urbano da cidade e não é levado em conta a questão da segurança então você aumenta a população você distancia essa população você tira ela do estado quando se implanta um loteamento desse definitivamente tem escola tem sistema de saúde então fica um bairro meio que abandonado e também a polícia ela não foi consultada se a segurança vai ter condições de ir até lá com relação ao plano de diretoria de Rio Claro nós fizemos algumas propostas para a comissão algumas propostas foram foram aprovadas e outras não então a gente vê ainda que o plano de diretoria de Rio Claro ele é calcado apenas no urbanismo e no meio ambiente e se esquece a questão da segurança vou dar um exemplo para vocês por exemplo Flórida Flórida é um bairro de Rio Claro ele está dentro do tecido urbano de Santa Getruz nenhum órgão de segurança foi consultado a respeito disso estou falando bairros aqui mas não é se prestigiando o bairro é só um exemplo o bairro Bom Sucesso Novo Venzo e o Bom Retiro é a mesma coisa são bairros afastados da cidade e quando foram implantados os órgãos de segurança não foram consultados para saber se aquela localização seria possível dar a segurança então são os bairros que hoje em dia são os bairros mais afetos da insegurança por conta disso muitas vezes atendem os interesses da especulação imobiliária isso e não acaba trazendo a estrutura mínima que a população precisa para morar num lugar às vezes a gente vê realmente inauguração de conjuntos populares ou abertura de novos empreendimentos em lugares muito distantes onde o Estado não consegue chegar e os órgãos de segurança eles não são consultados e depois a gente tem que tentar implantar um policiamento adaptar porque você não consegue se você não entra dentro do planejamento quando você planeja você consegue ajustar por exemplo nós temos aqui muitos muitas quarteirões que são muito longos em mais de 100 metros e como forma de adaptar isso ao pedestre existem aquelas vielas isso para segurança é um perigo de cima de iluminação muitas ruas que você pega é apenas um paredão gigante 200 metros de paredão pouca iluminação isso desfavorece para o cidadão comum o pedestre aquilo para o pedestre fica uma área de insegurança e acaba sendo uma zona de decepção ali os criminosos começam a praticar seus atos viram as caracolândias dos municípios então o planejamento enquanto não se incorporar no planejamento a segurança nós vamos enfrentar isso aí Música 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 Obrigado.